Faltando dois minutinhos para as oito da manhã, atenção, está tendo operação nas ruas, naqueles lava-jatos clandestinos ali na rua Leopoldo Bulhões, na Zona Norte. Quem traz as informações ao vivo, direto do local, é o Eduardo Tchau. Já tem gente detida aí, hein? Tchau. Exatamente, bom dia a todos. Eu estou aqui na Leopoldo Bulhões, onde a Polícia Civil mapeou 83 pontos ilegais de lava-jato. A Delegacia de Bom Sucesso foi responsável por isso, está nesse momento a Delegacia contando com o apoio da Prefeitura, da Guarda Municipal, está contando com o apoio também da Polícia Militar, que ocupou a comunidade de Manguinhos, e está contando com o apoio também da SEDAI e da Light. Eu vou mostrar agora, olha só, o que eles aprenderam, são vários, o material é grande, mas também, olha só o que está acontecendo aqui, uma plantação de maconha, exatamente é isso que vocês estão vendo aí. É uma plantação de maconha que eles estavam plantando aqui, aqui do lado. Ou seja, eu vou conversar com o Delegado Hilton Alonso. Delegado, me explica o seguinte, essa investigação durou seis meses, porque era cheia de expectativa para impedir desperdício de luz, água, é isso mesmo, e problemas ambientais. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de elogiar a participação das demais delegacias da Polícia Civil que participam hoje da operação, e dos demais órgãos, como Polícia Militar, Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, todos os órgãos que vêm nos apoiando aqui nessa operação, essa grande operação, que é uma operação grande e sensível, já que mexe com diversas famílias, diversas pessoas que estão sendo autuadas aqui por alguns crimes, como furto de energia, furto de água, crime ambiental, que há toda uma legislação com relação à Lava Jato, inclusive esses cones utilizados aqui nessa região são receptados de furtos ocorridos, tanto na Lâmisa como na Prefeitura, então são diversos crimes que vêm ocorrendo nessa região. A gente vê até, Delegado, água, muita água desperdiçada, muita água desperdiçada, e isso vem de onde essa água toda? São gatos que são retirados do sistema da CEDAI, por isso a CEDAI também participa aqui conosco, tanto a CEDAI quanto a Light, para cortar esses gatos que vêm sendo feitos, poder ser periciados, e as pessoas serão detidas por esses crimes, e tudo está sendo, com o apoio da Prefeitura, após a devida perícia, inutilizado, para ser feita uma limpeza, que a via será devolvida à população, que a via estava tomada por esses Lava Jato cometendo diversos crimes, e agora ela será devolvida à população. O senhor acredita que quantos presos vão ser levados para a delegacia e qual crime? Os crimes iniciais, há o furto de energia, furto de água, a receptação por esses cones, e o crime ambiental. Inicialmente são esses crimes, há já uma investigação em andamento com relação até à associação criminosa, já que, pelas nossas investigações, consta que esses elementos, eles pagam uma quantia para o tráfego de drogas, aqui é uma área que é dominada pelo tráfego dos dois lados, por isso a UPP tomou conta das comunidades para possibilitar o nosso acesso aqui, dos setores, principalmente da Prefeitura e privados, para poder fazer o serviço sem risco a esses elementos, e por isso responderão por todos esses crimes. Ok, eu agradeço a participação. Voltamos agora ao estúdio. Muito obrigado, Doutor, pelas informações. A gente sabe que é uma situação difícil, as pessoas estão ali, precisam trabalhar, mas ali é uma questão de furto de água, que aí acaba faltando para o morador que paga a conta ali, está esperando receber o serviço. É uma operação fundamental, importante, mas ela tem que ser diária, tem que ter fiscalização diariamente, porque a gente sabe que se amanhã não tiver policiamento ali, todos vão voltar, vão voltar a lavar carros, e a desordem completa na Leopoldo Bulhões vai continuar, quem mora ali sabe como é aquela região. 8h27, vamos subir com o Globocop? O Genil Sarou hoje continua acompanhando a operação na Leopoldo Bulhões contra os lava-jatos clandestinos. Exatamente, uma operação que mobiliza a Polícia Civil, a Secretaria de Ordem Pública, a Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Conservação e com o Lube. A gente observa o seguinte, Silvana e Diego, são muitos homens do setor público empenhados na remoção desses lava-jatos, porque há casos, de acordo com a Polícia Civil, de furto de energia elétrica e furto d'água. Além disso, são muitas construções irregulares embaixo aqui do viaduto da Via Férrea. Algumas estão para ser demolidas. A gente acompanhou a desocupação dessas pequenas casas aqui embaixo da Via Férrea e algumas estão para ser demolidas. A gente observa aí uma retroescavadeira, na verdade uma pá mecânica, e o pessoal da Prefeitura fazendo uma negociação com os moradores para a retirada de utensílios domésticos de dentro dessas casas aí improvisadas. É uma operação que começou cedo, não tem hora para acabar, ainda nós não temos um balanço a respeito dessa situação. Silvana e Diego. Silvana e Diego.